E olha só, o Timasso já está reunido aqui ao vivo no canal do JRS no YouTube. Você que está nos assistindo pode mandar já o seu recado. Estamos com várias participações, muita gente já no stream conectando, passando o link para os amigos, né, Júlia? Que bom que tem gente aí já dando boa tarde, o Ricardo aqui. Eu vi que tem gente até de Cascavel no Paraná, ó, de Cuiabá também. O pessoal vem chegando, vem mandando seu recado. A Vânia, nossa amiga, vamos agradecer já a ela de antemão por ter nos ajudado a reunir esse Timasso que está aqui no Seguro Sem Mistério hoje. Mas para a gente começar a esquentar a nossa pauta, eu queria primeiro dar aí uma boa noite, né, final de tarde, boa noite para os nossos amigos que estão aqui conosco hoje. Muito obrigada por terem aceitado estar falando com a gente, falando com o nosso público, viu? De nada, o que agradecemos. Muito bem, vamos apresentar nossos especialistas, são conhecidos já do mercado, é claro, mas hoje nós temos a honra aí de contar também, né, com o Leandro Evangelista Poli, ele é diretor técnico da Essor Seguros. Estamos também com o Fábio Avelar, CEO da Brancante Seguros, uma corretora em referência nesses seguros diferenciados, especialmente no seguro náutico, né? E também Pedro Simões, ele que é gestor de seguros náuticos da Essor Seguros. E, Júlia, vou deixar para ti começar já esse super bate-papo, tem bastante gente aguardando. Hoje a gente disse que vai falar bastante sobre esse seguro específico, então o nosso público está esperando. Para a gente começar a esquentar aqui o bate-papo, vamos lá, a primeira pergunta. Leandro, pode falar um pouquinho mais para a gente como funcionam os seguros para embarcações? Pode ser o Leandro, pode ser o Fábio, pode ser o Pedro, quem quiser começar aqui. Não, Júlia, eu posso fazer a introdução? Primeiro, boa tarde a todos, aos participantes, né? Vou fazer um pouquinho, só uma introdução sobre a companhia. A Essor é uma seguradora que pertence a um conglomerado europeu, né? A Score, que é uma das maiores seguradoras mundiais. E a Essor, que é uma seguradora do grupo Score, né? Ela está no Brasil já há em torno de 10 anos. E a Essor, ela sempre procura trabalhar aqui no Brasil, digamos, diferenciados, ou que exige algum tipo de expertise mais focada, né? Mais nichada. Sobre especificamente o seguro náutico de embarcações, a ideia de desenvolver o produto no Brasil, ela tomou corpo para valer, assim, há uns três anos atrás, né? E a gente sabia que o mercado de seguro de embarcações do Brasil, ele era um pouco, digamos assim, ele tinha vários altos e baixos, né? As seguradoras, muitas ganhavam dinheiro, outras perdiam grandes somas, tinha seguradora que entrava, ficava pouco tempo. Era um mercado um tanto instável, né? E dentro do grupo a gente tinha um... Ainda tem, né? Uma célula que entende, que cuida muito de seguro, que conhece bem o seguro de embarcações, até fica em Londres, na Inglaterra. Nós convidamos eles para vir aqui para o Brasil, para conhecer as marinas, eles conheceram o Fábio e o Pedro, a gente foi para o Guarujá conhecer as marinas. Aqui, Leandro, Fábio Pinho, mais do que convidado, viu? Para o Seguro Sem Mistério, de antemão aqui, aproveitando o gancho. Legal. E aí a gente... Ele gostou muito, pessoal, né? O pessoal que veio da Inglaterra para cá, falou, não, dá para fazer seguro no Brasil, mediante alguns parâmetros, mediante algumas atenções. E a carteira vem crescendo ano a ano. Eu, Leandro, eu tenho uma experiência aí no mercado já de 25 anos, em diversos produtos, também na área atuarial, né? E eu diria para vocês que em termos de personal lines, né? Nos seguros mais voltados para a pessoa física, e aí a gente tem que esquecer um pouquinho, né? Do RNRO, do seguro aeronáutico, que são bem mais complexos, mas dentro do personal lines, eu diria que o marítimo, a embarcação de recreio, é talvez, aí dos que eu conheço, o seguro mais complexo, porque ele envolve vários nuances, ele tem risco climático, né? Que envolve uma potencial perda, ele tem um risco físico da guarda, da embarcação, né? A gente tem que tomar muita atenção quais as condições de guarda, em que marina que ele está. Infelizmente, no Brasil, tem, óbvio, tem boas marinas, mas tem marinas também com condições bem inadequadas, ele envolve o próprio risco da embarcação em si, né? A embarcação não é igual um automóvel, né? O automóvel, você tem aquelas marcas que todo mundo conhece, né? Que vêm de automóveis, mas a embarcação não. Tem vários estaleiros, né? Cada estaleiro tem um processo de fabricação diferente, então, realmente tem marcas que têm riscos mais adequados e tem outras que a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. E também envolve o risco do condutor em si, né? A gente tem que saber um pouquinho a experiência do condutor, se ele tem, se ele está adequado para dirigir aquela embarcação. Mas, enfim, eu não sou, assim, o especialista, né, do Náutico, como é o Avelar e o Pedro, eles, inclusive, o que ajuda muito no processo aqui do produto, da subscrição, é que tanto o Avelar como o Pedro, eles também são navegadores, né? Eles, além de entenderem bastante do seguro, eles entendem também do mar, né, das particularidades da navegação. E por isso que eu acho que a carteira tem evoluído bem, né? Tanto em vendas como em resultado em virtude desse conhecimento dos dois, né? Do Fábio e do Pedro. É uma paixão dupla, então, né? Paixão sobre seguros, paixão sobre embarcações também. Vamos aproveitar, então, a expertise do Pedro também. Pedro, eu tenho uma dúvida. Antes da gente falar desse crescimento que aconteceu na pandemia, até essa não estava prevista na nossa pauta, mas acabou chegando aqui pelo chat, deixou até mandar um abraço. Temos aí Ricardo Montenegro, Márcio Pazinato acompanhando conosco, o pessoal do Paraná, acompanhando fortíssimo, o Matheus Batista também, da Batista, corretor de seguros, lá de Terra Roxa, olha que legal, no Paraná. Fábio Schroeder também, da SAC Seguros, está com a gente. Enfim, daqui a pouquinho nós vamos ler todos os nomes aí. O Fábio Pinho, inclusive, CEO da Essor, está assistindo conosco esse debate aí, muito legal. Pedro, ouvindo o que o Leandro falou, eu fiquei com uma questão. Antigamente existia aquele seguro obrigatório para embarcações, né? O DPEM. Quais as diferenças existem? Porque, como o Leandro comentou, era um produto que até então não era, assim, apetitoso para as companhias, né? O que mudou? Quais os diferenciais dessa solução que a Essor possui? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Agradeço aí a oportunidade de a gente estar expondo um pouco mais detalhadamente a questão do seguro de embarcações. Mas, respondendo a sua pergunta, na verdade, o DPEM é um seguro de uma responsabilidade civil, um seguro contra terceiros. Hoje, ele não é mais obrigatório, quer dizer, desculpa, ele continua sendo obrigatório, mas não é o seguro que envolve, né, uma série de riscos que a embarcação está propensa, né? Então, de uma certa maneira, ele apenas, vamos dizer assim, consegue defender uma parte, né, do que o risco, conforme o Leandro, inclusive, explanou anteriormente, ele apenas atende uma pequena parte do risco como um todo, né? Então, é essencialmente importante numa atividade como essa, ter-se um risco mais amplo, né? Uma coisa que possa dar mais garantia ao utilitário, deixá-lo numa condição mais tranquila de uso. Perfeito. E falando um pouquinho, se a gente for pensar, do que o William deu uma comentada agora mais cedo, que esse tipo de proteção, ele teve um crescimento durante, na procura, né, durante o período de pandemia, existiu isso? Como é que vocês perceberam essa questão? Sim, com certeza existiu. Eu vou repassar até essa resposta para o Fábio, que está na ponta, né? Ele, como sendo nossa assessoria, tem muito mais contato direto com a parte comercial, ele pode até dar muito mais detalhes nesse sentido para vocês aí. Fábio? Boa noite a todos. Obrigado, eu agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Muito bacana falar de um assunto que a gente gosta, né? Porque, é o que eu costumo dizer sempre, é difícil de você conseguir aliar as duas situações, né? Você ganhar, conseguir ganhar o seu sustento e ainda fazendo aquilo que você gosta. E esse é um privilégio que, graças a Deus, tanto eu como o Pedro, eu sei que a gente tem. Com relação a essa questão do aumento na pandemia, isso foi uma situação até bastante curiosa, mas com explicação. A gente tem tido aí um número, existe um crescimento de aproximadamente 20% no mercado de seguro náutico hoje, que aconteceu desde o início da pandemia, onde os próprios estaleiros estão sobrecarregados, sem condição de entrega de embarcação e com prazos alongados. E isso se dá muitas vezes, além da gente ter um problema intrínseco com relação à economia, dólar, valorização de dólar, você tem também a realização do sonho. Muita gente foi pega pelo psicológico, muita gente tinha o sonho de ter a sua primeira embarcação, o seu jet ski, o seu veleiro, e tinha isso como um sonho distante. E a partir do momento que a pandemia veio, psicologicamente, vieram à tona todos esses desejos, por que esperar? Porque eu não sei meu dia de amanhã, então eu vou comprar meu barco hoje, eu vou me isolar no meu barco, muitos clientes se isolaram dentro de embarcações, cresceram as embarcações, compraram embarcações maiores para poder se manter isolado, trabalhando dentro da embarcação, o que impulsionou muito, sem sombra de dúvida, esse mercado. Então, basicamente, é isso, o crescimento do mercado se deu, no meu ponto de vista, muito mais voltado até pela questão psicológica da realização de um sonho antecipado do que propriamente por qualquer outro motivo. Deixa eu até aproveitar, o pessoal aqui no chat está perguntando sobre o DPEM, sabemos que é um seguro bem polêmico, realmente, aqui quem perguntou para a gente foi a Stephanie que perguntou sobre se ele está suspenso. No ano passado, em novembro, o presidente Bolsonaro havia emitido uma medida provisória para acabar com o seguro DPEM, mas como inspirou o prazo, era uma medida junto com o DPVAT, inspirou o prazo, então, cabe aí averiguar direitinho, mas acredito que está suspenso até pela falta mesmo de interesse das companhias em operar nesse segmento, esclarecendo aí para a Stephanie, obrigado pela contribuição, Stephanie. E aproveitar aqui o que o Fábio falou, Fábio, esse recado para o corretor de seguros, você como de uma assessoria da Brancã de Seguros, o recado de conhecer sobre o produto, no caso, você é apaixonado por navegação e tudo mais, isso ajuda muito, conhecer sobre o produto é fundamental, ainda mais que o consumidor está cada vez mais bem informado? Olha, eu queria inclusive agradecer a presença aí de uma série de corretores que estão presentes, corretores, colegas, amigos, cadastrados conosco, parceiros conosco, obrigado aí pela quantidade de gente que está participando. E eu acho que, obviamente, sim, a resposta é sim. Como o Leandro disse lá atrás, trata-se de um seguro, eu diria que há a pólice de seguro, a estrutura do seguro, da pólice, ela não é tão complicada. Eu acho que para todos os corretores que trabalham com seguro, que já ouviram falar sobre seguro, não é muito difícil de você assimilar a questão coberturas. Por outro lado, o que eu digo muito, eu tenho, eu agradeço muito porque eu tenho um time fantástico, eu tenho uma equipe fabulosa, e eu acho que isso é um dos fatores mais importantes para qualquer corretor ter a consciência de que não se faz nada sozinho, de que a equipe é fundamental em cima disso. E quando você tem uma equipe entrosada, você consegue fazer com que essa equipe conheça, e não conheça apenas o seguro. Eu acho que o principal é conhecer os meandros desse mercado, é conhecer o perfil desse cliente, é conhecer tudo aquilo que ele gosta, os horários, os momentos, é muito comum de dizer que isso é o brinquedo desse cliente, esse cliente tem a embarcação como o hobby dele, como o brinquedo dele, então ele não cuida do brinquedo dele, ele não delega para outras pessoas, muitas vezes é ele que trata, e ele não tem tempo de cuidar desse brinquedo dele, às vezes, numa segunda-feira às 11 horas da manhã, então é a hora que ele está mais relaxado, é a hora que ele vai falar do brinquedo dele, e muitas vezes, que é o que eu falo nos nossos treinamentos, para os nossos corretores, os nossos parceiros, é assim, dê tempo a esse cliente, se dedique a esse prazer dele, e demonstre que você também sabe, porque essa pessoa não está onde está por acaso, ou seja, na grande maioria das vezes, para se obter uma embarcação, ainda que exista muito mais facilidade hoje em dia, mas são pessoas de um poder aquisitivo um pouco melhor, são empresários, são profissionais liberais, que não estão onde estão por acaso, então ele consegue perceber com quem ele está fazendo o negócio, e qual é o nível de conhecimento dessa pessoa, então a minha dica é fale de barco, aprenda um pouco sobre embarcação, não basta só saber de seguro, como não basta saber só de barco, aquele momento você vai ter que convencer o teu cliente de que você conhece um pouco de tudo, e a fidelização dessa carteira ela é muito boa, justamente porque essas pessoas, esses clientes não tem muito tempo, ele consegue extrair do corretor rapidamente até onde ele é confiável, até onde ele conhece o que ele está fazendo, e se ele conseguir extrair isso de forma positiva, é vida que segue, ele vai renovar essas apólices por muito tempo. Que legal, veja só, nós recebemos um comentário aqui no YouTube, muito legal, e tudo a ver com isso que você estava falando, o Bruno Barticiotto, ele disse, boa tarde, Bruno da Orlando Seguros, corretor e velejador de oceanos, que viu só, então tem tudo a ver, além de conhecer ele também é um amante aí dos oceanos e das embarcações. A Ana Guerra está comentando que a Essore inova, não apenas no seguro, mas estimula o esporte náutico, isso é muito legal da gente perceber, e tendo a opinião aí dos nossos telespectadores, fica ainda mais importante. Mas a gente está falando sobre isso, que é tão peculiar, e um mercado a se explorar, vocês estão nos contando aí todas as oportunidades que isso oferece, falando um pouquinho dessa proteção, por que esse tipo de proteção é tão importante para aquela pessoa que, como você estava dizendo agora, tem isso como seu brinquedo, como seu hobby, cuida também? Bom, a gente tem uma questão cultural aí que vem, graças a Deus, ano a ano aflorando. Quando eu iniciei nesse mercado há mais de 20 anos atrás, ainda existia muito aquela coisa de a barco não dá sinistro, a barco não vai acontecer nada com o meu barco, então eu faço seguro do meu carro, eu faço seguro da minha casa, eu faço seguro de vida, entre outros, e barco não precisa. Ao longo dos anos, essa cultura realmente veio se modificando, hoje a gente tem, não consigo te precisar, mas eu posso te dizer que pelo menos 60 a 70% da população náutica da flotilha que a gente tem hoje está assegurado, justamente porque os sinistros ocorrem sim, e eles não ocorrem pura e simplesmente por falhas humanas, aquele comandante de embarcação que se julga um bom comandante, habilitado, experiente, ele não está isento de ter um problema com a embarcação dele, nós tivemos num ano que eu não me recordo exatamente qual, mas se não me falha a memória, Pedro talvez lembre disso, acredito que tenha sido por volta de 2015, o recordista de sinistros naquela época foi queda de raio, quer dizer, a grande maioria dos sinistros que a gente teve foram em função de queda de raio, o Brasil cai 6 mil raios por hora, se não me engano, é um negócio absurdo, ainda que as embarcações tenham aterramentos e tudo, elas estão expostas, então entre o raio e a colisão, o abalvoamento, o naufrágio, existem uma série de situações que podem levar essa embarcação a ter um sinistro, então começou a ter um pouco mais de cultura com relação ao seguro náutico no país e hoje, graças a Deus, a gente caminha muito bem nesse mercado, graças a Deus. E agora, pode continuar, mas a pergunta já era para você, eu vou aproveitar e encaixar ela, a visão da seguradora agora sobre isso que o Fábio acabou de falar. É, como até pegando o gancho do Fábio e um pouquinho do que eu falei no começo, o seguro náutico está sujeito a diversos tipos de riscos, o que a gente já viu, alguns casos até um pouco sui gêneros, nós já tivemos um caso de um roubo de embarcação em mar, já tivemos colisões de duas embarcações, teve um episódio também, acho que foi aqui no litoral de São Paulo, na região do Guarujá, que teve um evento climático bem forte, que até onde aquela modelo faleceu, a Caroline, do ponto de vista da seguradora, atendendo a resposta, é sim um risco complexo, muito complexo, mas acho que tem dois pontos de atenção aqui, que é a subscrição realmente caso a caso, embora o seguro marítimo náutico é tratado como massificado, entre aspas, do ponto de vista atuarial, que a gente trata a carteira como uma carteira de massa, um causa do lado padrão, a subscrição, né, para a seguradora é um ponto muito de atenção, então, todos os riscos, né, são subscritos, né, a gente não tem como fazer aquela aceitação automática, sem realmente analisar o lado de inspeção, analisar todas as variáveis, analisar a experiência do condutor, e também do ponto de vista da seguradora, é muito importante para a gente mapear os riscos, ou seja, evitar acúmulos de riscos em uma marinha única, porque se você tem muito risco numa só marinha, você está mais sujeito a grandes perdas em caso, né, de uma catástrofe, e também ter um bom plano de resseguro, um bom plano de resseguro que consiga que a seguradora evite grandes volatilidades de perda, tá, mas é uma carteira que, com uma boa subscrição, com parceiros comerciais, que realmente trabalhem junto aí com o Fábio, que entendam o risco, o Fábio também ajudando os corretores a falar um pouquinho das características, é uma carteira que pode ser trabalhada sim, e pode, pode trazer um bom retorno para a seguradora. E a Stephanie, nos comentários, nos lembra que o acidente foi com a atriz Caroline Bittencourt, realmente, uma grande repercussão à época, né. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o León, da Minas Insurance, corretora de seguros, e fazer a pergunta do Jorge Verras, para o Pedro, Pedro, você como da área técnica, né, pode responder com precisão esse questionamento. Quais as coberturas da classe náutica? O que normalmente não cobre? por exemplo, movimentação em terra, cobre, pernoite, cobre, como funciona? Ok, William. Deixa eu só fazer um adendo antes de responder aos questionamentos do Jorge. Precisamos entender, inicialmente, que estar no mar é estar no ambiente para o qual nós não fomos feitos, né. Então, é uma posição simples de passar para todos que estamos ouvindo que existem umas determinadas ações a serem tomadas antes de se fazer ao mar, né. Isso aí faz parte, inclusive, da análise que o subscritor pode ter com relação à questão da segurança, o local onde irá navegar, enfim. Então, só para dar, assim, um pouquinho mais de uma visão mais simplória, né, estar no mar não é a mesma coisa que estar em terra que nós não fomos fazer isso. então precisamos estar preparados para isso. Com relação à questão das coberturas, as coberturas principais, vamos dizer assim, são coberturas de casco, né, e normalmente vem agregada com uma cobertura de responsabilidade civil. Essas são as duas mais utilizadas, são as duas mais populares, vamos dizer assim, embora cada segurador em si pode estar modificando a sua estrutura em termos de coberturas, né. A questão do transporte terrestre, sim, só nós temos a cobertura para transporte terrestre, ele tem algumas particularidades dentro das próprias condições gerais, mas sim, temos cobertura para isso, o barco pode ser até um determinado tamanho revocado, como por exemplo um jet ski, uma lancha de tamanho menor, né, e eventualmente até a própria movimentação da embarcação dentro da própria marina, ela está coberta pela cobertura básica, né. Com relação ao pernoite em poitas, né, nós temos um pouco de cuidado na questão das poitas, porque elas precisam sofrer manutenção preventiva, né, a ESSOR aceita pernoite em poita, ou eventualmente até a permanência do barco na poita, como se fosse uma questão de guarda, desde que seja uma poita que esteja registrada na marinha, né, e tenha a sua manutenção feita corretamente. Pedro, deixa eu complementar, a poita, para quem é leigo no assunto, né, em assuntos náuticos, ela é como se fosse um bloco de concreto onde as embarcações ficam atracadas, isso, pequenas embarcações, né? É, exatamente, na verdade a poita é um bloco de concreto, por isso até, inclusive, o nosso cuidado em saber da questão da poita, porque existem poitas de tamanho pequeno, médio, grande, e que, obviamente, tem que estar distribuídas de maneira a que a embarcação que esteja nela abarrada, né, tenha essa proporção, né, de tamanho de embarcação e o quanto a poita pode estar, digamos, aguentando, né, portanto, isso exige um sério cuidado. A poita nada mais é do que, efetivamente, um bloco de concreto que está no fundo, onde você tem uma corrente, uma boia, onde você pode passar o cabo de ação da sua embarcação. Perfeito, William aí, complementando, o pessoal já estava aqui também perguntando nossos consumidores. Entrou duas perguntas aqui, que eu vou botar as duas juntas para a gente dar uma respondida para o pessoal, tem muita pergunta entrando, galera, pode seguir participando, pode seguir mandando seu recado, que é isso mesmo, a gente vai pedindo para os nossos entrevistados responder para a gente. O Ricardo Montenegro, ele está perguntando, existe previsão de retorno para aceitação de embarcações acima de um milhão de reais, e também o Tiago, o Tiago Tanos Bites Castro, ele está perguntando, fala melhor sobre a cobertura de roubo total da embarcação, tipo roubo em navegação. A gente já comentou um pouquinho antes, mas ele pede para a gente falar novamente. Mas vamos começar ali com a pergunta do Ricardo, as embarcações acima de um milhão de reais. Bom, eu posso entrar no assunto, embora o Leandro também possa me ajudar nesse sentido. neste momento, em termos de tempo de operação que nós temos na seguradora, nós ainda não estamos visualizando a entrada nesse intervalo. Precisamos de um pouco mais de tempo para entender o mercado, esse mercado está em ebulição neste momento, ele vai precisar de ter uma certa análise em tempo, para a gente entender o que pode vir a fazer. Não é uma situação que obviamente foi descartada totalmente, mas é uma situação temporária, como uma medida de estratégia e manutenção da frota dentro da própria seguradora. Leandro, acho que você está com... Agora sim. Adicionalmente, o Paulo Pedro comentou, a seguradora, ela está focando também agora um nicho que eu diria até que a gente nem imaginava no começo da operação, mas que tem dado um bom resultado de vendas e de sinistralidade, que são as embarcações menores, embarcações pequenas mesmo, pequenas lanchas, pequenos veleiros. Isso tem sido hoje o nosso foco, porque isso, em termos de seguradora, ele ajuda a diversificar o risco, e também é um mercado interessante. Dentro do que o Avelar falou, tem muita gente que está comprando a sua primeira embarcação agora, e essa primeira embarcação, geralmente, ela é de menor valor, igual o pessoal da bike, geralmente o pessoal compra uma bike mais baratinha para testar, depois, se tem bicicleta hoje, até em torno de 100 mil reais para cima, mas hoje o foco da carteira realmente está mais massificado, focando mais lanchas pequenas e médias. Muito bem, vamos aproveitar e seguir aqui com as perguntas, realmente o pessoal está muito interessado no assunto, é muito bom mesmo os detalhes, desse seguro, a gente vai aprendendo junto com os nossos especialistas aqui, a Stephanie faz duas perguntas bem interessantes, e aí eu vou deixar em aberto, provavelmente, para o Fábio começar a responder e os demais podem complementar, é claro, a Stephanie fala sobre a questão do pernoite justamente na poita, se há a obrigatoriedade da permanência do marinheiro a bordo, para garantir a cobertura nesse caso, e ela também pergunta se a ISOR pretende retomar cobertura para furtos. Começamos, então, falando sobre essa questão do pernoite com o Fábio e depois sobre a ISOR passamos para o Pedro e para o Leandro, pode ser, pessoal? Vamos lá. Bom, eu queria só aproveitar, deixar claro aqui, não sei se ficou bem claro, com relação, antes de responder a pergunta da Stephanie, com relação à questão do DEPEN, tá, gente? O DEPEN, de fato, ele está suspenso desde 2014, sem obrigatoriedade nenhuma, sem intervenção de marinha com relação à parte de fiscalização, porque ele é inexistente até o momento, tá? Agora, com relação ao pernoite em poita? Essa é uma pergunta reticente, que vem sendo feita já há algum tempo para a gente e que, de certa forma, ela não procede, né? Nós damos, sim, cobertura para embarcações que ficam fundeadas ou que ficam em poitas. A nossa análise é sempre aquilo que o Pedro falou, que poita, que local, né? Ou seja, a gente simplesmente faz uma boa análise de risco. Então, nós temos hoje um número bastante grande de embarcações, das quais muitas permanecem em poitas, dentro de bacias abrigadas, locais conhecidos, com poitas registradas, dimensionadas de forma correta para aquela embarcação, ok, nada mais é do que, da mesma forma, a diferença, talvez, a diferença entre a ESSOR e a grande maioria das seguradoras é que nós não analisamos só o barco. O barco, ele é exaustivamente analisado através de vistorias prévias, tanto por mim como pelo Pedro, com relação à qualidade do barco. Mas nós analisamos também onde está este barco e quem comanda este barco. Então, eu posso ter, por exemplo, um barco que está coberto numa poita, que é um barco bom e que pode ser que nós não vamos aceitar por conta do comandante. Como eu posso ter um belíssimo comandante, um belíssimo barco, com um local de guarda, uma poita subdimensionada, numa baía ruim, numa bacia desabrigada, que eu não vou querer o barco. Como eu posso ter o comandante, posso ter a poita e não ter um barco bom? Então, a questão não é cobre ou não cobre, a resposta é sim, cobre, qualquer coisa. Nós não só, nós não gostamos da palavra não cobre, inclusive um dos diferenciais da ESSOR é justamente não interpretar um barco como um barco velho, onde a grande maioria das seguradoras determinam idade, nós não fazemos isso também. Nós temos barco na nossa carteira de mais de 40 anos, barco de 50 anos, nós não consideramos um barco antigo um barco velho, o barco é antigo, porque existem barcos novos que são barcos velhos, estão velhos. então isso se enquadra para toda e qualquer cobertura. A mesma situação é com relação à pergunta do Ricardo Andrei, quando voltaremos com o barco? Ele mesmo fala voltaremos, porque nós já atuamos em embarcações acima de um milhão e nós estamos numa fase, não é acima de um milhão total, é uma fatia de um milhão a seis para lanchas que nós estamos ajustando o nosso produto e que possivelmente em um dado momento vamos voltar. A intenção é que nós tenhamos condição de atingir todo o mercado, atender a todo o mercado, todas as idades, todos os materiais de casco. Agora, a análise de risco sempre vai existir individualmente. Então, a minha resposta para perguntas como a da Stephanie só pode ser sim, Stephanie. Está coberto. Pedro, agora complementando então, sobre se a ISOR também pretende retomar cobertura para furtos e aí na sequência também o Leandro. Bom, vamos dividir bem o joio do trigo, estamos falando hoje essencialmente de seguro para embarcação de recreio, portanto, a entrada de um produto de seguros para porto já é uma coisa totalmente diferente que já não está dentro do âmbito deste produto. Então, realmente, nesse sentido não temos como atuar nesse tipo de seguro. Seria um produto diferente, algo que eventualmente se houvesse interesse por parte da corporação pudesse eventualmente ser desenvolvido e tal, mas não é uma, digamos assim, uma estratégia deste produto especificamente do qual nós estamos falando hoje. Que legal. É bom sempre ouvir vocês porque eu vou confessar, né, o JTRS tem 21 anos já de mercado, eu e o William estamos nesse mercado desde que a gente lembra, a gente já fez muitas entrevistas e poucas me causaram tanto interesse quanto essa porque realmente é um seguro que a gente não conhecia com tantos detalhes então essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês com certeza faz diferença para nós e faz diferença para todo esse povo que está nos assistindo aqui mas Leandro eu sei que tu queria complementar o que ele estava dizendo? Não, sobre a pergunta da questão do furto, a gente dá cobertura para o roubo como eu disse até teve um caso de roubo em alto mar acho que o pessoal parou numa ilha para se divertir um pouquinho e acabaram sendo roubados obviamente um roubo a mão armada o furto em si quando é hoje a gente atua com jet ski a gente dá cobertura para o furto qualificado já o furto simples a gente não dá cobertura até porque a gente não vê muito correlação para esse tipo de risco uma embarcação grande a ver um furto simples geralmente o mesmo qualificado mas a gente está dando cobertura para roubo gostaria de ressaltar isso que legal o Jorge Verras está dizendo aqui muito bom esse ponto do Fábio o proprietário cuida do seu brinquedo ocorre que a questão da cobertura para a poita não é uniforme entendi que cobre sujeito a avaliações da situação do sinistro é exatamente isso que vocês estavam explicando certo exatamente e aí é como em qualquer tipo de seguro documentação certinha registros do local onde vai ficar a embarcação não tem muito mistério e aí nós vamos puxar agora para os corretores de seguros que estão hábitos vão começar a vender só seguros seguros para embarcações vão falar com a Brancante também para se especializar mais fazer parte quem sabe da assessoria então agora vamos falar diretamente para esses profissionais cada um dando sua visão dicas para esse corretor aprender mais ainda sobre esse ramo hoje foi uma verdadeira aula uma graduação em seguros para embarcações mas que dicas ficam para esses profissionais da corretagem começando pelo Fábio então bom vamos lá gente bom primeiro tem que gostar eu acho que tem que o bichinho do mar precisa dar uma picadinha nesse pessoal porque quando pica não larga mais mas brincadeira a parte a minha dica é assim em primeiro lugar a gente tem hoje cerca de 1500 corretores cadastrados no Brasil inteiro onde nós ministramos treinamentos com relação ao produto frequentemente fazemos treinamento com relação a como agir no caso de sinistros essa é a parte teórica é a parte didática vamos dizer assim mas o conhecimento de embarcação procurar saber um pouquinho sobre a embarcação é fundamental e isso você tem material óbvio que para se conhecer profundamente são anos convivendo com isso até como hobby mas conhecer um pouco da embarcação as diferenças básicas entre um veleiro uma lancha um jet ou o que a gente costuma brincar o que é uma pro o que é uma popa tipos de propulsão é uma propulsão por rabeta é por motor de popa é motor de centro falar um pouquinho mais a língua do povo falar um pouco mais a língua do povo do público náutico é um conselho que eu dou e o outro é assim nós temos um produto hoje exclusivo um produto que é o produto de jet ski o jet ski ele tem hoje uma facilidade muito maior como o seu primeiro brinquedo normalmente se começa é muito difícil de você ver proprietários que iniciam a sua vida náutica com embarcações de 50 60 pés eles iniciam ou com embarcações de 19 15 16 20 ou mesmo com o jet ski e o jet ski hoje existe uma facilidade bastante grande de financiamento através de financeiras para se obter esse primeiro brinquedo e esse é o caminho no meu ponto de vista esta é a porta de entrada como o Leandro falou a gente vem explorando as embarcações de menor porte se é que pode se chamar de menor porte porque um barco de um milhão de reais é um barco que pode ter 50 pés já não é um barco tão pequeno mas a gente tem explorado principalmente com a intenção de fazer com que esse cliente permaneça conosco em todos os upgrades que ele fizer então ele vai iniciar com a embarcação menor junto com a ESSOR junto com o corretor junto com a Brancante e nós vamos dar continuidade a todos esses upgrades dele então o corretor a dica para o corretor é inicie com os menores procure saber um pouco mais dessas embarcações procure conhecer um pouco mais do mercado náutico e principalmente que é o que eu sempre falo para o meu pessoal conheça o produto esse cliente muitas vezes não te dá muito tempo tenha tudo a mão no momento da tratativa porque no dia seguinte ele está ocupado não vai poder te atender então conheça o produto vem para cá conversa com a gente se cadastra na ESSOR vamos fazer um treinamento o pessoal vai gostar navegar é bom muito bem navegar é preciso antes só do Pedro passar a resposta para o Pedro tem a questão do Matheus Batista ele disse aqui não entendi muito bem a questão do furto nem o qualificado tem cobertura pelo que eu entendi do que os nossos convidados falaram tem cobertura no caso de furto qualificado sim não seria no caso do furto simples e também vou aproveitar antes de passar para o Pedro o Anderson Lelis ele que trabalhava na Humana Seguros com o senhor Osmar Bertacini saudoso Osmar e ele falou prazer em vê-lo é com você Pedro agora para comentar sobre isso ok prazer também em vê-lo Anderson obrigado por você estar participando aqui eu vou dar só uma complementada então na questão daquilo que o que o Fábio falou eu acho que realmente ele tem razão nesse sentido de abrir um pouco mais o espectro de conhecimento de produtos é fundamental mas eu também gostaria de enaltecer um pouco o posicionamento que a Essor tomou no início com relação a parceria nós vivemos hoje dentro da Essor um momento sui generis onde nós temos tanto dentro da seguradora quanto dentro do nosso parceiro um conhecimento de causa portanto alguém que sabe do que está falando alguém que sabe que está dentro do meio que é uma ótima oportunidade para aqueles que querem efetivamente entrar no produto terem suporte tanto da seguradora quanto da própria assessoria quer dizer a Brancante hoje como assessoria pode repassar para vocês corretores toda e qualquer ajuda no sentido de conhecimento de como operar e nós aqui dentro da Essor obviamente estamos também abertos a esse tipo de situação dentro do mercado acredito que é uma situação totalmente sui generis seria uma novidade nesse sentido de termos essa conjunção de valores para ajudar no desenvolvimento desse produto Leandro agora com você só terminando gostaria de agradecer a todos não sei se o processo está finalizando agora mas agradeço a todos a participação estou à disposição para as dúvidas que tiverem a gente já estava encaminhando para o final mas tem chegado tanta pergunta que eu vou solicitar aos nossos convidados se nós conseguimos responder mais duas depois das considerações aí do Leandro pode ser gente? sem problema sim, sem prazer com você Leandro não Leandro eu endosso o que o que o Fábio falou e o Pedro é o segmento de embarcações realmente ele está numa demanda alta muita gente comprando a sua primeira embarcação por isso é importante como a gente já falou dar atenção para os menores o primeiro risco a primeira embarcação que o segurado está comprando e acompanhar ele a jornada dele e realmente não é um seguro também já foi falado aqui não é um seguro complexo você lê o clausulado dele é um clausulado simples de fácil entendimento os detalhes ficam realmente mais no mundo náutico não no seguro entender um pouquinho as particularidades eu mesmo ao contrário do do Fábio do Pedro não sou do mundo náutico eu fui aprendendo um pouquinho pesquisando o o Pedro me convidou para ir em umas marinas fui Pedro com o Fábio cheguei em alguns eventos tem o Boat Show no Rio de Janeiro aqui e aí eu fui aprendendo um pouquinho e é bem interessante mas acho que essa é a receita que o Fábio falou que legal Fábio o Eduardo Correia está perguntando aqui a cobertura de responsabilidade civil cobre danos corporais veja a cobertura de responsabilidade civil é outra é outra situação em que a gente no meu ponto de vista ela não deveria nem ser considerada uma cobertura adicional ou facultativa ela deveria ser uma cobertura básica né que infelizmente não é e até por uma questão cultural demorou muitos anos para a gente conseguir incutir na cabeça do brasileiro que a gente também tem que se preocupar com o que a gente pode causar o terceiro fora do Brasil as coberturas de responsabilidade civil muitas vezes elas são exigidas com valores muito maiores do que a própria embarcação então aqui a gente demandou um pouco de tempo essa cultura já está acontecendo e a responsabilidade civil leia-se tudo aquilo que você causar a terceiro que o comandante da embarcação causar a terceiro e tiver culpa desde que fique comprovada a culpa tudo está coberto então a gente passaria muito tempo exemplificando aqui o que está e o que não está coberto eu acho outro detalhe que eu gostaria de deixar para o pessoal para os corretores é que assim não é uma crítica quando se se preocupa muito com aquilo que não está coberto ou a pergunta disso cobre ou não cobre muitas vezes aquilo que a gente é só teoricamente não está dando cobertura é porque não existe a incidência de acontecimento nesses 25 anos de mercado por exemplo eu posso contar nos dedos de uma mão quantos furtos de embarcação grande eu tive então o corretor tem que entender o que é o mercado náutico e transmitir isso para o cliente dele e fazer do limão uma laranja aliás do limão uma limonada desculpe porque não é uma cobertura que hoje tem incidência muito grande são ajustes que a gente faz dentro do produto para tornar o produto mais competitivo dentro das necessidades que cada cliente tem a responsabilidade civil a mesma coisa responsabilidade civil para quem é corretor e já estudou sabe que ela é um universo gigantesco falar de responsabilidade civil hoje é passar o dia falando sobre isso então assim tudo aquilo que for culpa está coberto e deixa eu aproveitar também aí já uma pergunta bem para a área para os apaixonados aqui em navegação é a pergunta do Bruno bate-se outro ele pergunta sobre a remoção de destroços no caso de um sinistro a Marinho obriga o proprietário resolver isso também qual a relação com o seguro Pedro sim ah Pedro desculpe não não tranquilo é pro processo é livre é livre eu diria que sem problema eu diria que é extremamente importante essa cobertura em algumas situações a Marinha realmente pode exigir a retirada dos destroços vou dar um exemplo caso o barco por exemplo naufrague num corredor numa área de grande tráfego de embarcações onde ele está numa determinada profundidade que pode estar digamos virando um obstáculo para choques eventualmente de outras embarcações portanto a remoção de destroços sim é fundamental se se contratar claro que aí estamos falando um pouco embarcações de porte de médio para grande embarcações de porte pequeno vai depender muito da digamos do entendimento do cliente da real necessidade numa questão de remoção de destroços eu diria o seguinte que no mínimo pelo menos ele tem a garantia de estar retirando a embarcação do local uma embarcação que poderia estar atrapalhando a outros e eventualmente recebendo pelo menos uma parte do seu prejuízo vamos dizer assim complementando complementando o que o Pedro falou só passando antes para você Fábio tem um comentário muito legal que a Júlia até vai ler para a gente que é indispensável de ler antes de passar para você falar o Eduardo Oliveira da EFO Corretora comentou o seguinte parabéns a ESSOR pela aceitação do seguro náutico assim como a parceria com a Brancante com o Fábio Avelar que para mim é um dos maiores conhecedores do seguro náutico no Brasil mas agora a gente não podia deixar de ler esse recado aqui muito obrigado Eduardo obrigado é que ele é primo brincadeira obrigado Eduardo complementando o que o Pedro disse com relação a remoção de destroços concordo com tudo que o Pedro disse só para acrescentar aí a nível de curiosidade de um pouco mais de conhecimento quase que todas as embarcações hoje que naufragam obrigatoriamente a Marinha quer que tire tá existem situações adversas que podem ocorrer com uma embarcação no fundo não só o risco à navegação como a questão do risco ambiental como a área de pescado ou seja você pode ter uma embarcação pequena ou uma embarcação grande que esteja numa profundidade X e o fato dela ser pequena não quer dizer que ela não tenha que sair de lá porque barcos que fazem por exemplo a pesca do camarão podem se enroscar nessa embarcação as redes podem se enroscar os barcos podem colidir por conta disso então na grande maioria das vezes as embarcações tem que ser retiradas por isso a cobertura de remoção de destroços é fundamental é uma cobertura difícil de se julgar porque a gente tem situações adversas e isso também é um assunto longo um comandante experiente quando tá com seu barco fazendo água e naufragando ele tem a experiência e a tranquilidade de demarcar por exemplo de plotar latilongue que a gente chama que seria latitude e longitude da onde esse barco tá afundando ele tem a presença de espírito de soltar um ferro que seria a âncora do barco pra tentar deixar ele ali naquele mesmo lugar essa operação de resgate custa x agora quando você tem um comandante inexperiente na hora do desespero ele abandona até a esposa dentro do barco e no final das contas esse barco afunda a gente não sabe aonde a que profundidade então essa operação de resgate pode custar muito mais então sempre uma verba é destinada pra essa operação na nossa assessoria aos nossos corretores a gente sempre aconselha a ter a cobertura de responsabilidade civil e de remoção de destroços quase que como básica de uma pólice tá desculpe me alongar nós é que agradecemos a disponibilidade de todos os nossos convidados hoje a sorbra de grandes seguros foi tão legal que a gente nem viu passar já são 18 horas 20 minutinhos vimos pela alta participação do público acho que tivemos um recorde de perguntas hoje recebidas nas transmissões Júlia acho que foi por aí a gente nem conseguiu responder todas então quem por ventura ficou sem resposta mas acredito que nossos convidados foram bem completos sem suas respostas mas quem ainda ficou com alguma dúvida procure o Fábio procure o Pedro procure o Leandro eles estão aí à disposição para que todos façam mais negócios no seguro náutico isso mesmo e tem os sites também que ficaram disponíveis agora o espaço é livre dos nossos amigos aqui Leandro Pedro Fábio complementando de um minutinho dois para cada um fazer suas considerações finais para os parceiros de negócios para quem nos assistiu durante essa quase uma hora de transmissão começando pelo Leandro eu queria agradecer a participação de todos a organização o convite também dizer que o seguro náutico realmente tem campo ainda para a gente explorar para crescer é muito importante e aí a gente entra um pouquinho na própria filosofia do seguro que é proteger o bem do segurado proteger o patrimônio dele e os sinistros acontecem e a gente já o Fábio o Pedro a nossa área de sinistros interna que é bem dedicada a gente tem uma equipe dedicada para sinistros náuticos a gente já recebeu muito elogio de pessoas que perderam a embarcação ou sofreram um dano mais sério e eu acho que isso é a nossa função como pessoas de seguro ajudar no bem estar de todos e antes da gente passar para o Pedro quero fazer um agradecimento especial para a Stephanie Esteves nos ajudou muito no chat ao vivo hoje ela teve até uma consideração muito importante agora nesse final que muitos clientes às vezes não atentam a questão do risco ambiental e além da poluição que geralmente tem uma indenização bem cara bem alta e ela ainda sugere poderiam ter uma parte dois desse bate-papo eu não tenho dúvida disso hein Pedro Sem problema algum estamos à disposição gostaria de agradecer a oportunidade é claro de ter esse contato mais amplo com todos e gostaria até de passar mais uma dica vamos assim dizer para para corretores que muitas vezes o seguro náutico ele abre portas para o corretor e abre portas para outros tipos de seguros uma vez que o cliente acaba tendo confiabilidade na atuação do corretor ele acaba abrindo oportunidades para outros tipos de negócios que vocês poderão participar agradeço novamente um abraço a todos aí obrigado novamente William e Júlia pela oportunidade que legal a Stephanie que inclusive o William comentou agora sobre ela a Stephanie respondeu algumas perguntas para alguns colegas ali no bate-papo conforme os nossos convidados aqui iam respondendo ela foi ajudando por ali em formato de texto mas Fábio para a gente terminar agora com chave de ouro aquele recadinho final bom eu antes de mais nada gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade pelo espaço que deixaram para a gente a nossa parceria com a Essora o Fábio Pinho que vem sendo um parceiro o Leandro Pedro que eu já conheço há muitos anos somos amigos há muitos anos já a minha equipe que sem dúvida é fantástica os nossos corretores quero deixar claro aos nossos corretores que assim não existe nenhuma pretensão de se conseguir as coisas sozinho né ou seja tudo aquilo que a gente conseguiu adquirir ao longo desses anos a ideia é que a gente transmita é que a gente divida e a gente tem batalhado muito tem se esforçado muito para isso para conseguir transmitir o máximo de informação possível para os nossos corretores para que a gente consiga difundir segurança no mar conhecimento de navegação conhecimento de seguro para que a gente torne a carteira de seguro náutico no Brasil mais saudável ainda a gente vem lutando muito para isso para tornar esse seguro um seguro atrativo e um seguro saudável venham para cá como eu disse os corretores serão todos muito benditos obrigado a todos muito bem o pessoal segue interagindo mandando mais perguntas para quem chegou agora essa transmissão fica salva no mesmo link pode voltar inclusive quem está assistindo ao vivo pode voltar tem o recurso on demand bem legal para quem nos acompanha sempre no youtube aproveite e se inscreva para ficar por dentro das novidades do mercado de seguros e quinta-feira tem transmissão especial isso Júlia quinta-feira juntamente com o Instituto de Seguros e Benefícios do Brasil o ISB Brasil nós vamos ter uma super live com Altevir Prado ele que é presidente do Sindiceg do Paraná e do Mato Grosso do Sul e grande executivo aí da Bradesco Seguros então não percam vai ser aqui neste mesmo canal às 19h Altevir vai falar um pouquinho para a gente do tema De Volta para Casa parte 2 quem não acompanhou a parte 1 procura aqui no canal do JTRS que a parte 1 tem aqui muito bem e nós vamos passar a vinheta vou pedir que nossos convidados aguardem mais um pouquinho depois que nós encerramos aqui a transmissão e agradecer claro você que nos assistiu até quinta-feira horário especial 7 da noite como a Júlia falou tchau tchau gente obrigado por tudo tchau tchau